Fala galera que assiste o meu canal, brincadeira, jogar um futezinho hoje, beleza? Domingou, graças a Deus, e bora lá, espero que vocês gostem, valeu! Bora lá galera, é nóis! Batei no gol, batei no gol, boa, no gol! Boa rapidez! E aí, amanhã. E aí, amanhã, amanhã. E aí, 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 amanhã. Vem! 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 Chega! Chega! Vem! Vem! Vem!, Vem! 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 Sefre! Está errada na cação 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 Está errada na cação